E aí, galera! Meu nome é Thaís, aqui do canal Thaís Tutoriais, e eu estou voltando para gravar para vocês mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje, você vai aprender como colocar uma frase na sua tela de bloqueio do seu iPhone. Como você pode perceber, eu tenho uma frase ali em cima do meu Assistive Touch, né? Que está ali com o iconezinho de estrelinha. Então, você vai aprender como inserir esse tipo de frase aí no seu iOS, tá? Lembrando que você precisa ter atualizado o seu iPhone para o iOS 16, para você poder utilizar essa ferramenta, tá? Porque a gente vai precisar da ferramenta de personalização na tela de bloqueio e tela de início, né? Que veio com o iOS 16. A partir do iPhone 8, você já consegue atualizar o seu iPhone, tá? Então, depois que você tiver atualizado, você vai seguir aqui comigo. Você vai entrar nos ajustes. E aqui nos ajustes, você vai na ferramenta Foco, que está ali embaixo da opção de som e tato, tá? Clicou em Foco, você vai criar um novo foco, porque a frase, ela vai ser um foco que você vai criar, tá? Então, você clica ali no iconezinho de mais, debaixo do seu ícone da bateria. E você vai clicar aqui na opção Personalizado, porque é um foco personalizado, tá? Clicou aqui, você vai escolher agora a cor, a frase e o ícone que você vai colocar. Você precisa colocar um desses ícones aqui. Não tem como deixar sem ícone nessa ferramenta, tá? Então, você vai inserir a sua frase. Eu vou colocar aqui algumas letras aleatórias, ó. E lembrando que você tem um máximo de caracteres que você pode colocar, que é o tamanho de ficar ali na sua tela de bloqueio. Até encher toda a lateral, da lateral à lateral, tá? Então, você tem que escolher uma frase que não seja muito grande. Vou clicar ali em Seguinte. Agora, você clica em Personalizar o Foco. Ok. Agora, ali na opção de Personalizar Telas, a gente tem a nossa tela de bloqueio e a nossa tela de início. Você clica em cima da tela de bloqueio. E agora, você vai clicar na tela de bloqueio que você está utilizando, né? Ok. Vem Ok Linkar. Ó. Pronto. Ativei agora o meu foco na minha tela de bloqueio. Vou dar um Ok, né? E agora, eu posso ir lá testar na minha tela de bloqueio. E pronto. Agora, se você reparar ali, a gente já tem a frase inserida na tela de bloqueio com o ícone, tá? Então, até o momento, galera, essa é a opção de você inserir frase na tela de bloqueio, tá? Então, quem tiver qualquer dúvida, pode colocar nos comentários. E quem gostou desse vídeo, já deixa o seu like, a sua inscrição no canal também. E não se esqueçam de ativar o sininho pra vocês receberem as notificações dos próximos vídeos do canal. Por hoje é só. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.